Hoje eu só volto, pra casar mais tarde Hoje eu só volto, pra casar mais tarde Onde é o after, onde é o after Que tem putaria, que tem sacanagem Pode chamar todas elas, tá tudo liberado Não entra celular, que tem homem casado Pode chamar todas elas, tá tudo liberado Não entra celular, que tem homem casado É festa do prazer e o couro come É duas mulher, pra cada homem É duas mulher, pra cada homem É festa do prazer e o couro come É duas mulher, pra cada homem Hoje eu só volto, pra casar mais tarde Hoje eu só volto, pra casar mais tarde Onde é o after, onde é o after Que tem putaria, que tem sacanagem Pode chamar todas elas, tá tudo liberado Não entra celular, que tem homem casado Pode chamar todas elas, tá tudo liberado Não entra celular, que tem homem casado É festa do prazer e o couro come É duas mulher, pra cada homem É duas mulher, pra cada homem É festa do prazer e o couro come É duas mulher, pra cada homem É uma mulher, era uma mulher É uma mulher que a pessoal É uma mulher que se viu É uma mulher que vá